Fala galera, beleza? Papai do Gamer na área. Hoje a gente vai jogar o... O... Blocks! Fugindo do policial gordão. Deixa eu ver o policial. Aqui. Olha ele. Ali ó. Nossa, tá lá na frente o policial. A gente vai ter que escapar dessa... Dessa cela de prisão do policial. Galera, já chega deixando o like, hein? Se inscreve no nosso canal. É. Nossa. E soltou um peido. Soltou um peido ele, hein? Ah, tem que apertar? Aí. Está escrito... M. Deixa eu ver. Mã... Mã... É, começa com... Manter puxado, vai. Vamos lá. É aqui que aperta? Uhum. Ah, tem que... Aí. Aí, vamos. Yes, baby. Oh, baby. Oh, baby. Você tá muito rápido, meu. Oh, baby. Isso. Devagar. Nossa. Eu só tenho o peido daqui. O peido dele tá saindo aqui em cima, o peido do policial. Vamos lá. Tem um botão aqui. Deixa eu apertar. Aí. Vai aqui, vai aqui agora. Você não vai? Não vai não, que é de ferro, né? Estamos em quarto. Pai, tem uma menina chegando aqui. Tem uma menina aí? Vai devagar. Precisa com o corpo. Comenta a pressa. Deixa eu passar. Vai, vai. O Arthur tá meio doido jogando hoje, hein? Ele já tá lá na frente. Olha lá, já. Olha, caiu também. A menina. É? A menina com a cabeça cabelada. Você viu o barulho, hein? Ai. Ah, tem que pular bem na pontinha, pessoal. Agora eu passo, hein? Quero ver. Quero ver. Galera. Deixa o like pra gente chegar aos 2 milhões de inscritos. Oba, 2 milhões. Opa, cuidado com o policial. Nossa. Ele corre soltando a perdição. Corre, corre. Proveio, corre pra lá. Corre, sobe a escada. Nossa. Tem que jogar assim, ó. Ai, ai. É isso aí. Saiu o cheiro? Nossa, essa tela tem que jogar assim, ó. Mas cuidado. Vira a câmera. Isso. Nossa, a menina tá tentando pular por cima de você. Ela tem que ir pra lá. Nossa, esse policial tem que fazer um regime, hein? Tá soltando um spoon. Tem que abrir aqui? Sim. Vai mais perto, vai mais perto. Isso, aí tá postando meu olho. Ai, por que ele não tá dando? É só caminhar, só pular não. Não tá indo. Não tá indo? Não. Tenta pra ver. Deixa eu ver. Ih, bugou. Bugou. Não tá. Fazer esplicar o peido. Ih, galera. Olha lá. Olha lá. O pessoal tá passando. Nossa, e bugou logo a gente, hein? Não, peraí, peraí. Não, não tá indo, não. Olha só. Eita. Vamos morrer e vamos de novo, então. Vai, vai. Será que a gente não apertou aquele botão ali, ó? Tem que apertar aquele botão. É verdade. Olha lá, pra abrir, ó. Tá vendo? Vai, desce, desce. Aperta o botão aqui. Aperta, pai. Nossa, não apertou. É porque eu tô segurando o botão. Volta, volta, volta. Você mexeu bem na hora que eu tava correndo. Cadê? Volta, deixa eu apertar. É que quando você mexe aqui, o controle para. Espera. Não, eu tenho que chegar perto. Espera. O cheiro, o cheiro. O cheiro. Sobe e dá uma bugada. Dá uma bugada. Dá volta, volta. Nossa, cara. Já parece ter passado daqui faz tempo. Deixa eu ver aqui um negócio. Eu vou no teclado aqui. No teclado vai dar. O teclado ainda é mais pior. Espera aí. Deixa ele ir pra lá. Deixa ele ir pra lá. Se esconde. Vai, vai. Eu aperto quando você chegar lá. Vai, vai, vai. Vai mais perto, vai. Corre, corre, corre. Não foi, pai. Não acredito que a gente tá morrendo nessa parte. Ah, mas o portão já tava apertado. O portão já tá apertado. Tá apertado já, será? Eu acho que não, hein. Olha o policial também. O policial tá vendo. Ah, depois a gente dá pra gente cair aqui de cima e abrir lá. Eu acho que tá apertado não. Cadê? Tá lá embaixo. Nossa, olha aí. Tá saindo vitamina. Tá saindo verde. Uhum. Verdade. Ah, tá apertado. Ah, tá apertado. Yes, baby. Agora sim. Agora sim. Nossa. Perdemos um bom tempo aí. Boa, baby. Estamos no banheiro. Boa, baby. Nossa, tá fedor, hein. Deixa eu ver aqui. Ó, já tá vendo um buraco ali no chão. É que eu não. Ah, é. Aí. Bateu. Uhum. Chão é lava. Chão de lava. Ó. Vai, se concentra, hein. Não posso olhar pra câmera, não. Não é na pedra, não? Que pula. Onde você vai? Não, não é na água pra pular. Nossa, que tá lá na pedra. Não, ó, ó. Tá. Aquele é mais alto. Então, mas é depois que pula nele. Aqui, ó. Eu não sabia, pai. Eu não tava vendo essa pedra, não. Deu pra perceber que você não viu. Caiu logo na lava. Uhum. Ai. Oi. Na ponta. Uhum. Nossa. Pera aí, pera aí. Se não eu perdi. Pai, essa ponte cai. Vai rápido. Ó, tá vendo? Essas madeiras aí. Nossa, nem sei como eu passei aí, pessoal. Entramos na boca aqui, não sei isso. Ui. Espeitos. Espeitos. No último você cai. Que grita é esse de doido? Nossa. Saiu. Vai. A gente tá em oito. Vinte e oito. A gente tá em oito. A gente passou oito obstáculos. Só? Só. Ele tá morrendo de todos. Já vai ter passado, mas... Tá tomando... Chegou o peito dele. Tá aqui em cima. Ah, foi mania. Ah, é pra cá muito, né? Ah, tem que... Ó, tem que... Pra aquele buraco ali, ó. Ó. Agora. Deixa que eu vou deixar. Agora. Vai. Isso. Ó. Ó como você é doido. Eu fui pra ponta, né? É. Voltou de novo? Voltou. Ai. Ai. Já vou embalado. Já vou embalado. Já vou correndo muito rápido. Igual o Sonic. O Sonic. Aí. Tá. Tá vendo? Papai é muito bom. Papai é o gamer. Agora é você. Tá bom. Onde que é pra ele? 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 Pra cá, ó. Pra cá, ó. Pra cá, ó. Pra cá. Ali, ó. Tem que subir? Papai. Ah, tem que girar. Manifé. Isso vai ser difícil, né? Tem que girar assim, ó. Papai, vai você. Isso é difícil. Vamos responder, né? Vamos colocar aqui até lá. Olha, ela atravessa com essa barriga. Com essa barriga gordona. Vai, reto, reto, reto. Não, espera. Não. Quando você rela no mouse, o... Parabéns. Parabéns. Vai direto. Não quer rodar? Tá com mouse doido. Eu acho que eu abri, hein? Consegui, tá vendo? Uhum. O policial não vai conseguir pular aí, não. Vê se ele tá conseguindo. Não vou nem olhar. Eu tô até com medo. Não, acho que ele não vê. Ele ficou lá embaixo. Nossa. Esse policial tem que comer... Tem que comer fruta. É, ele tomou um... Acho que um laxante esse policial aí, hein? Tá mal, hein? Comendo esse tom doce e chocolate. Aperta aqui. Aperta aqui. Yes. Não. Ô, pai. Nossa, tem que ser... Ah. Deixa eu ver. Nossa, eu tô doido. Corre. Corre. Uhum. Morremos. Não, ó. Tá parte. Que susto. Ah, não. Morremos. Nossa. Acho que é aquela alavanca ali, ó. Ixi, Maria. Deixa eu ver. Vai. Yes. Supino de elevador. A gente é cinza. Elevador chique. Ó, cafeteria. Vira pra lá. Deixa eu ver. Vira pra lá. Deixa eu ver o que tá escrito. Deixa eu ver. Agora precisa mais, ó. Treinamento de segurança. Posso ficar aí? Cafeteria ou treinamento de segurança? Cafeteria. Nossa, eu vou pôr deles. Vamos falar pra eles. Pra trás. Ganhou. Aí. Olé, tô bom, hein? Tô bom de medo. Ah, eu tô sentindo que isso não vai dar certo. Ai. Não falei? Não falei? Tem como? Arthur. Tem como falar bem no amarelo, ó. Pra dar certo. Você caiu nesse, né? Não. Ah, foi nesse, né? Não. Nesse? Não. Que não o quê? Esse. Ah! Eu acho que o policial vai dar um punga aí. Nossa senhora. Cai e volta tudo, hein? Caiu e começa do... Nossa, olha, a gente não pegou checkpoint ainda, hein? Checkpoint fácil. Ai! Nossa! Olha a distância desse. Ai, meu Deus. Oh, pai, vai. Oh, my God. Nossa! Oi! Na ponta! Pula! Nossa, eu não acredito. Não acredito que eu não caí daqui. Vou seguir o santo... É, o santo lá. Sala de armazenamento. É escrito... Telefone de visitor, de visitantes. Encontre um lader. Que isso aqui? Um ladrão. Tá fechado? Deixa eu ver se é através. Assim, ó. Não, tá fechado. Galera, eu tô com uma vacina. Deixa eu ver... Onde que eu vou... A gente subiu ali. É. Então é assim. Tem que ser nessa porta. Tem que ser nessa porta. Deixa eu ir mais pra trás. Nossa! Vamos ver o que tem aqui. Acho que era só isso, né? É. Eu acho, né? Deve ter... Aberto. A grade. Não fui. Pai, deixa eu testar alguma coisa daí. Ó, vamos lá naquela sala de novo. Quer ver, ó? Vai. Não, tem que subir, eu acho. Lá em cima. Deve ter alguma coisa guardada aqui, ó. Não, pode. Ah, tem que ir correndo. Aperta. Pera aí. Aperta. Vai. Tem que ir na super velocidade máxima. Porque eu acho que ele fecha. Fechou. Não, fechou. Ih, galera. Bugamos aqui. Aperta. Ah. Ah. Achamos. Então é por aqui. Será que tem que apertar lá e depois apertar aqui? Ou não tem nada a ver? Vamos ver. Arruma essa câmera. Tem uma câmera? Ixi, não é não. É. Tem uma câmera aí. Tem uma câmera aqui. Também serve pra nada. Telefone. Aqui também não tem nada. Aqui é menina. Vamos ver o que que ela vai fazer. A gente vai fazer igual. Ixi. Ela escalou. Escalou onde? Por aqui, ó. Escalou. Eu não tô vendo nada aqui. Não, pai. Escalou por a grade. É não. Vamos lá apertar aquele botão de novo. Nossa, galera. A gente bugou aqui nessa parte, hein. Ah, acho que o botão tem que ficar vermelho. Tem que ficar vermelho pra gente conseguir subir lá, então. Quer ver? Nossa, não é possível. Tem que achar um cartão aí, pai. É, a gente... A gente deixou passar alguma coisa aqui. Ó, vira, faz. Ó, que a gente veio daqui da escada. Ah, não. Aqui também não é. Deve ter alguma coisa aqui, ó. Guardar. É a escada pra escada. A escada de uma setinha. Tem que levar a escada pra lá. Ainda bem que você... Como você é esperto. Nossa, galera. O Arthur salvou aqui, hein. Sabe por quê? Eu não sabia que ele carregava a escada no jogo. Não sabia. Nossa. Vamos ver. Não, pai. Aperta o botão. Ah, agora tem que apertar. Yes. Pai, não tá enxergando ou não a escada? Hã? Não tá enxergando ou não a escada? Ah, super. Vai, só bem pra mim ver. Parabéns. Parabéns. Não, é porque não é o que? Hã? Vai. Ah, aí sim, hein. Nossa, a menina já passou a gente. Ele tá lá na frente já, hein. Opa, esse é difícil. Nossa, é um estudo de ventilação. Muito forte, hein. Se a gente cai no espeto, a gente morre. Ui. Nossa, que perigo. Passamos. O policial ficou lá pra trás agora, né? Uhum. Tá bem longe, hein? Eu acho que vai aparecer o policial por aqui. Nossa. O que é isso? Cuidado. Ele podia levar a escada, né? Deixa, deixa aí, vai. Ele podia levar a escada junto pra pular. Pá! No primeiro. Agora eu passo. Caralho, eu tava... Eu tava só esquentando. É que tá frio hoje, tem que ficar um pouquinho mais. Nossa. O difícil é assim. Galera, essa fase é difícil. Pai, eu vou te ativar... Ativar... Ó, tá vendo esse caninho em cima? Pula em cima. Não, é aqui mesmo. O coto aí pulou duas vezes sozinho, eu não acredito. Tá me indo na frente. Aí, agora sim. Tem que descer um pouquinho. Ai, na ponta. Ô, pai, ô, pai. Ah, tem que subir aqui agora, né? Ui. Não, pai, não, eu tô pulando tudo. Nossa, o que é? Ó lá, ó. Pra subir. Tá lá, não tem nada, ó. Eu só tenho espeto. Vamos ver. Nossa, tá cada vez... Ficando mais difícil. Uhum. Nossa, no último. Minha mãe, você deu sorte. É, mas eu já fiquei já logo naquela mira ali, ó. Se eu só cair, eu já caí nesse cano de novo. Uhum. Último cano, último cano. Nossa, eu tô caindo na ponta, hein? Yes! Fechar as... As balas. Nossa. Não! Ah, ainda bem que voltou aqui. Eu pensei que ia voltar... Lá embaixo de novo. Ele tá pulando duas vezes. Hum... Tem outro segredo. Verdade. Tá vendo aquele cano lá? Você esqueceu de... Voltar. E aí, tinha outro lá, ó. Ah, não. Ela vai ter que descer ali, ó. É porque a gente cortou o caminho. Você vai ter que descer, ó. Ui! Vamos ver. Quer o cano? Uhum. E cadê o outro? Tá ali? Uhum. Nossa, agora vai voltar. Vamos ver. Vamos ver. Ah, aí sim. É. Ó, ó. Vai reto. Será que você vai cair, pai? Porque tem um esteto no cantinho. Não. Pode ser não. Se cair a gente morre. Tem que fazer tudo de novo. No começo, né? Quase eu caio. Vamos lá, vamos lá. A gente não viu esse cano aqui, ó. Não, esse sim. Esse foi o primeiro. Ai, meu Deus do céu. Quase. Yes. Yes, baby. Vamos lá. É ola, baby. Subi. Fazer uma volta. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Quer que eu vou? Deixa eu ver. Pera aí, pera aí, pera aí. Agora é aqui, né? Uhum. Deixa eu ir. Nossa, pera, 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 pera. Deixa eu ir. Ai, ufa. A gente tá um e um seis, né? É. A gente tá aí primeiro? A gente passou dezessete obstáculos. Ui. Fala. Agora eu consigo. Boa. E tem mais, hein? Morrendo. O que que eu vou? Uhum. Vamos lá. Um pulo. Vamos lá. Dois pulo. Três pulo. Yes, baby. Yes, baby. Agora eu faço. Agora eu faço. Quero ver se você passa mesmo. Tá só me aquecendo. Vem. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Eu vou achar. Tem mais. Você achou que ia cair, né? Ah, tem que ir ali em cima, não é? Pai, tem mais. Ventilador. Ventilador. Pai. Vou ver se é aqui. Yes. O policial tá aqui. O policial tá aqui. Ixi. Cadê ele, hein? Ele tá pra mim. O cozinheiro. Que é o chefe. Não. Me fala uma coisa. Aonde que a gente tem que ir? Aqui, ó. Uma bazuca. Ah, vou dar uma bazucada nele agora. Vai, corre. Corre. Vamos pegar o espaço. Nossa. Ai. Ficou leito. Minha cabeça não segura. 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 Tchau, tchau.